Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente em exercício, Michel Temer, se reúne daqui a pouco aqui em Brasília com empresários de todo o país. Vamos ao Palácio do Planalto, o João Pedro Neto traz os detalhes para a gente. Oi, João Pedro. Oi, Daniel. É isso mesmo. Deve começar daqui a pouco, a qualquer momento, esse encontro do presidente em exercício, Michel Temer, com líderes empresariais de todo o país. A gente já vê, inclusive, uma grande movimentação aqui no Salão Leste do Palácio do Planalto, onde acontece esse encontro. Muitos empresários já chegaram. A expectativa aí é que cerca de 200, quase 200 empresários de todo o país participem desse encontro, que deve começar a estar marcado para as 11 horas, portanto, pode começar a qualquer momento. Esses empresários, eles vêm aí demonstrar apoio às medidas econômicas apresentadas pelo governo, também discutir a situação econômica do país, apresentar propostas, sugestões também para ajudar na retomada do crescimento da economia. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também participa desse encontro. Há uma expectativa, inclusive, de que ele fale, faça uma fala durante esse encontro. E também há uma outra expectativa com relação ao almoço. Há uma expectativa de que, pelo menos, parte das lideranças empresariais, que já estão presentes aqui, participe de um almoço na residência oficial do Palácio do Jaburu, depois do encontro aqui no Palácio do Planalto. E, bom, o presidente em exercício, Michel Temer, já cumpriu a agenda. Agora há pouco ele recebeu aí o chanceler do Paraguai, Eladio Loizaga, aqui no Palácio do Planalto. À tarde, Michel Temer também tem compromissos aqui no Palácio do Planalto. Às três da tarde, ele recebe o ex-vice-primeiro-ministro de Portugal, Paulo Portas. E, às cinco da tarde, tem uma audiência com o governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori. À noite, às oito da noite, está prevista a participação do presidente em exercício na parada após o pôr do sol. Uma parada militar com desfiles que acontece à noite, às oito da noite, no Clube Naval, aqui em Brasília. Daniele. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações ao vivo. E o governo federal reconheceu a situação de emergência de 15 municípios do Espírito Santo devido à seca. Este é o terceiro ano seguido de estiagem no Estado. Entre os danos estão a queda da produção agrícola e problemas no abastecimento de água. O reconhecimento da situação de emergência permite que os municípios recebam ajuda do governo federal para agilizar, por exemplo, o envio de caminhão-pipa, instalação de postos e pagamento do bolso-estiagem. Outro tipo de ajuda é a renegociação de dívidas agrícolas. O comitê criado para discutir os problemas causados pelo rompimento da barragem Mariana, Minas Gerais, quer que ações emergenciais sejam tomadas antes do início do período de chuvas na região. Participaram da reunião representantes dos estados e municípios afetados pelo rompimento da barragem Mariana, das famílias atingidas pela lama e das etnias indígenas que vivem ao longo do Rio Doce. O ministro do Meio Ambiente disse que as medidas para minimizar os efeitos do desastre são prioridade nas ações do ministério. Fiz questão de, no meu primeiro dia de trabalho, ir à Mariana, ir no local, visitar o local da tragédia, para com isso dar, digamos assim, uma sinalização de que isso era uma prioridade absoluta do ministério. Fabiano é o cacique da aldeia Caieiras Velhas da etnia Tupiniquim, no município de Aracruz, no Espírito Santo. A cidade fica na parte do litoral afetado pela lama. Ele conta que, desde então, os 1.200 indígenas passam por dificuldades. Nós lá dependemos muito de vendas de artesanato. O nosso povo depende do rio Piraqueçu, onde foi impactado, onde hoje tem grande mortandade de peixe. Tinha aqui de lá que nós tiramos o sustento. O Comitê Interfederativo quer que as ações consideradas emergenciais sejam finalizadas pela Samarco antes do início do período chuvoso, por volta do mês de outubro. Na reunião desta terça-feira, o grupo determinou um prazo de 10 dias para que a empresa apresente o detalhamento das medidas que serão tomadas antes do início das chuvas para conter os resíduos, evitar novos desastres e melhorar a qualidade da água nos rios atingidos pela lama. E o contribuinte já pode consultar na internet o primeiro lote de restituições do Imposto de Renda de 2016 e também de lotes residuais de anos anteriores. O valor será acreditado na conta bancária de 1,6 milhão de contribuintes no dia 15 de junho. Tem prioridade em receber idosos e pessoas com deficiência. As restituições deste lote somam mais de R$ 2,5 bilhões. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar o site receita.fazenda.gov.br E a Receita Federal está com uma nova versão de aplicativo para pessoa física. A partir de agora, o contribuinte pode emitir o comprovante de inscrição do CPF pelo aplicativo. Cerca de 155 milhões de pessoas serão beneficiadas com o novo serviço, que pode ser baixado nos sistemas iOS e Android. E lembrando que a consulta à restituição do Imposto de Renda também pode ser feita por este aplicativo. Alunos de todo o país participaram nesta terça-feira da primeira fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. A edição deste ano teve um novo recorde de cidades participantes. Os testes foram aplicados nas próprias escolas, para turmas do sexto ao nono ano do ensino fundamental e também para o ensino médio. É a 12ª edição da Olimpíada. Na escola Eda Mantuanelli, em São Caetano do Sul, os alunos se preparam com a ajuda de grupos de estudo no turno oposto às aulas. O grande desafio é motivar os alunos, e essa é a parte mais difícil. Porque todo mundo tem medo da matemática, né? Mas a hora que o aluno percebe que não é um bicho de sete cabeças, que ele consegue entender, ele passa a gostar. Na edição da Olimpíada do ano passado, alunos do colégio ganharam três medalhas, ouro, prata e bronze, além de dez menções honrosas. O BIMEP, sei lá, foi muito bom para incentivar os alunos a gostar mais da matemática, porque a matemática é muito importante, você usa para tudo na sua vida, tipo tudo mesmo. Fiquei bem feliz quando eu percebi que eu ganhei a medalha de ouro no BIMEP. Incentivo que eu também, com o curso do BIMEP, eu ganhei outro curso com o PIC, daí eu estava mais nesse curso. Esse ano, o número de municípios participantes foi recorde, são mais de 47 mil escolas de 5.500 cidades de todo o país, fazendo a primeira fase de provas da Olimpíada. Quase 18 milhões de alunos se inscreveram na Olimpíada. São Paulo, Minas Gerais e Bahia são estados com o maior número de participantes. A prova da primeira fase tem 20 questões objetivas de múltipla escolha. As escolas corrigem as provas e selecionam 5% dos alunos com melhor pontuação. A lista com os classificados para a segunda fase sai no dia 10 de agosto. Na segunda etapa, os participantes fazem uma prova com seis questões dissertativas, onde devem expor os cálculos e o raciocínio utilizados. As provas vão ser no dia 10 de setembro. A coordenadora da iniciativa na região da Grande São Paulo acredita que é oportunidade de aumentar o interesse por profissões da área de ciências exatas. Todas essas escolas públicas param as suas atividades normais e se dedicam à primeira fase, às provas da primeira fase da Olimpíada. E as provas são muito características. Elas são formadas por questões bem instigantes, motivadoras, diferentes do que o aluno vê na sala de aula usual. Então, é um momento que eu sempre digo, o Brasil para para olhar a matemática de um jeito diferente, mais estimulante, mais motivante. A classificação final vai ser divulgada no site da Olimpíada no dia 30 de novembro. 6.500 alunos vão receber prêmios com medalhas e cerca de 46 mil com menções honrosas. Também são premiados professores, escolas e secretarias de educação de municípios. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.